Você abusou, tirou o partido de mim, abusou É só chamar pra dançar agora Tirou o partido de mim, mas meu desejo já se repara Me dá um beijo com tudo de bom Acende a chama na Guarambara Meu amor, você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Me soja de cara E o beijo, e o beijo E sorte na vida Tem que ser devagar, meu filho E quando te vejo não saio do tom Mas meu desejo já se repara Me dá assarela Mais que nada Sai da minha fute que eu quero passar E o samba está animado O que eu quero é sambar Esse sambar É misto de maracatu É sambar de preto velho Sambar de preto nu Esse sambar Na passarela É sambar de preto velho Sambar de preto nu Vai, vai Maria Parabasa Oi 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 Obrigado.